Fala, galera, que fez a prova da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro hoje, domingão, dia 1º de maio de 2022. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de informática do Estratégia Concursos, e o meu objetivo é passar para vocês um gabarito extra-oficial da prova de técnico processual. Vamos lá, galera, vamos trabalhar as questões de informática. Vamos que vamos! Primeira questão, a formatação manual de um texto no LibreOffice Writer não substitui o estilo, caso esse seja aplicado ao documento em edição. Galera, qual o erro da questão número 16? O não. Se eu aplicar uma formatação manual, eu vou sobrepor a formatação existente no estilo. Eu posso, primeiramente, selecionar um texto e aplicar um estilo, título, título 1, título 2, o que seja. E depois eu posso selecionar aquele trecho de texto e colocar negrito, itálico, sublinhado, e com isso eu vou estar aplicando formatação ao documento em edição. Então, a questão número 16 está errada. Vamos para 17. Recomendações é um dos painéis disponíveis de um gerenciador de extensões do Muzila Thunderbird em sua versão atual. Galera, particularmente, eu acredito que quem não usa o Thunderbird dificilmente saberia. Quem usa também. Esse é o tipo de questão um tanto imprevisível. Dificilmente alguém estudou com detalhes um programa como o Thunderbird. Mas, o gabarito da questão é certo. Se vocês observarem, nas versões atuais, conforme ele coloca no gerenciador de extensões, a gente tem aqui o painel Recomendações. Então, a questão 17 está certa. Questão 18. Essa era uma questão batida, previsível, que foi trabalhada na aula de véspera, foi trabalhada na hora da verdade. Enfim, esse era um assunto legal. Lembrem que, durante o nosso curso, foi enfatizado que a computação em nuvem tinha um benefício, um alto custo-benefício. Uma das principais características da computação em nuvem, lembrem que são cinco, a CEAPA, né? Serviços mensurados e elasticidade rápida, amplo acesso ao serviço da rede, pool de recursos e autosserviços sob demanda. Uma das principais é a elasticidade rápida. Uma empresa pode usar os recursos de acordo com a sua demanda, inclusive aumentando ou diminuindo dinamicamente a sua capacidade computacional e pagando pelo custo, pagando pelo uso, num sistema de locação. Então, a questão 18 está certa. Essa foi uma das questões mais previsíveis da prova. Questão 19. No LibreOps Writer, por meio do ícone empregado corretamente para inserir caracteres especiais, disponível na barra de ferramentas padrão, o usuário pode inserir no documento de edição um caractere especial não disponível no teclado. Então, a questão 19 está certa. Ele vai poder inserir símbolos. Os símbolos são caracteres especiais que não necessariamente estão disponíveis no teclado. Questão 20. O usuário proprietário de uma pasta no Dropbox pode transferir a propriedade dessa pasta para outro usuário. Galera, até aqui, por mais que a pessoa não utilize o Dropbox, fica um tanto sugestivo que um serviço da nuvem pode permitir compartilhar uma pasta e transferir a propriedade da pasta. Agora, essa também foi uma questão um tanto imprevisível. Por meio do explorador de arquivos, se o usuário não tem a experiência do Dropbox, fica difícil. A gente, quando vai abordar o item do conteúdo programático de Cloud Storage, a gente não consegue entrar em tantos detalhes acerca dessas ferramentas. Então, a questão 20 é uma questão que, ao meu ver, também era bastante imprevisível. E o gabarito é certo. Entrando no suporte do Dropbox, a gente constata que, instalando o aplicativo para desktop, é possível, a partir do explorador de arquivos, compartilhar e transferir propriedade. Então, quando ele coloca um usuário proprietário pode transferir a propriedade por meio do explorador de arquivos, pode, desde que ele tenha o aplicativo Dropbox instalado. Questão 21. Essa já é uma questão mais tranquila. Um firewall mesmo do tipo simples, que seria o de primeira geração, firewall de pacote, garante a proteção contra todas, não, todas as modalidades de ataque do computador. Nada é 100% seguro. A gente tem aí quatro gerações de firewall. Se a primeira geração, que é a mais simples, garante isso contra todas, não precisava nem da segunda, nem da terceira. Então, a gente vai ter ataques à camada de aplicação que o firewall de pacote não vai conseguir suportar. Existem diferentes tipos de ataques que não são suportados por um firewall de pacote. Logo, a questão 21 está errada. E o todas aqui tinha que chamar a atenção do candidato. Questão número 22. Ao se programar um backup, o único fator que importa, realmente, único é uma palavra que a gente tem que sublinhar em uma prova. O único fator que importa é definir com precisão em quais dispositivos, fitas ou discos, a cópia de segurança deverá ser armazenada. Pessoal, é importante definir isso. A mídia adequada. Mas também é importante definir a periodicidade. Com que frequência eu devo fazer o backup? O tipo de backup. Então, quando ele coloca o único fator, é errado. Questão 22 está errada. Beleza? E agora a nossa última questão. Um IDS, que é um sistema de detecção de intrusão. Assunto que já apareceu em questões anteriores do SESC. Sistema de detecção de intrusão. Qual o objetivo dele? Monitorar e gerar alertas. Tem a finalidade de monitorar o tráfego de pacotes de rede para descobrir possíveis atividades suspeitas. Até aí, beleza. Entretanto, devido às suas limitações técnicas, ele não pode ser usado para impedir que usuários excluam acidentalmente arquivos de sistema. Então, essa questão está certa. Ele não tem essa capacidade, pessoal. O objetivo dele vai ser apenas monitorar a rede e gerar alertas. Então, a questão 23 está certa. Ele não é usado para impedir a exclusão acidental de arquivos. Bom, com isso, a gente vai fechando a nossa correção. Espero que vocês tenham feito uma excelente prova. E me coloque à disposição para dirimir quaisquer dúvidas pelo Instagram. Podem me seguir nas redes sociais. Instagram é arroba prof.renatacosta. Fico convite aí também para que vocês me sigam no canal do Telegram, de mesmo nome, e no meu canal do YouTube, beleza? Um grande abraço para todos. Até a próxima. Valeu!